Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião, hein? Galerinha, hoje nós vamos brincar de Afrodite na solo lane aqui, não é um vídeo especial onde eu vou mostrar pra vocês coisas piromânticas, sei lá como é o nome dessas paradas aqui, uns fogos de artifícios ou coisas do tipo, mas uma coisa que você pode me mostrar é que você gosta de mim, do meu canal, deixando o like nesse vídeo, tá bom? Vamos brincar com ela aqui na solo lane, é um personagem que eu gosto muito de jogar, porém depois a gente pega 10 com o personagem e a gente quer partir pra outra, né? É igual quando a gente namora e o namoro não dá certo, aí pra que eu vou ficar remendando esse namoro, né? Eu vou partir pra outra mesmo, tô nem aí, eu sou da galera, eu sou de todo mundo. E assim como eu sou de todo mundo, você também é de todo mundo, então todo mundo tem que deixar o like no vídeo. Ah, essa piada tosca, eu vou parar de fazer essa merda aqui, ninguém tá gostando. Vamos jogar com ela aqui na solo lane, o mais engraçado é que existe uma outra Afrodite no time de lá, que na verdade é a era, que parece com a Afrodite, mas não é a Afrodite, entendeu? Ah, sei lá, eu tô usando drogas, mas é isso aí. Vamos brincar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero cair com a Mulan, cara, eu gosto de bater em Mulan. Você já sentiu aquela vontade gostosa de ganhar de uma mula? Parece comigo, mas não sou eu, olha lá, ó. Ainda bem que eu tô de Afro aqui pra me distinguir, eu não quero parecer com essa porcaria aí não, ó. É diamante essa praga, igual eu aqui, ó. Se ferrou, meu filho, se ferrou porque eu tenho as curas dos pombinhos assassinos. Cara, pior que ele tem vantagem, viu? Argus. Vai doer. Que eu ia falar não. Que eu ia falar não, mas eu vou sentir dor, viu? E é a dor do parto, cara. O Argus, ele vai me re-re-re-re-re-ga-sar. Vai doer. Doeu, doeu, agora não dói, dói sim. Ai, Argus. Que dor. Ah, pelo menos o totem eu roubei. Galera, fazia, ai, porque você não faz muito totem. Porque às vezes não precisa fazer, entendeu? Eu não quero me matar pra fazer um trote, né, galera? Um trote, hein. Toma, encebada. Toma aí, ó, porrada. Isso aqui é mesmo. Sustou ali. Ai. Sua vesga. Tá mais vesga que eu. Se eu vou gastar minha cura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Isso que é bom, que eu erro também, aí ela erra junto comigo, aí fica uma palhaçada sem fim. Ai. 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 Eu não erro duas vezes em seguida, não. Só três. Tá, vamos fazer esse trote, hein. Sua mãe tá aqui em casa, ô palhaço. Meu, hein. Ativa esse escudinho aí, que se não, você vai morrer. Ai, virei nisso. Ai, virei nisso. Tem que tomar cuidado, porque já já o Argus vem e aí o Tirulipa vai cantar, amiguinho. Decretei a morte dela. Droga, faltou um. Faltou um pigurito. Ela não voltou pra base. Sabe o que isso significa? É hora da porrada. Droga. Ok. Eu tô morto, porque um Loki veio aqui. Droga, cara. Não tem problema não. No problem. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu tenho estratégias, eu tenho estratégias. Vou fazer minha botinha aqui. Ah, cara. Covardia isso aí. Deixa o cara brigar comigo. Deixa eu e ele. Só eu e ele. Não, droga. Covardia. Pior que eu tinha ouvido o Loki, mas eu não levei fé, cara. Sem problemas. Quanto mais eu morro, mais eu fico forte. Eu me fortaleço na dor. Até já o Argus vai se libertar ali de novo. É uma grande de uma merda. Eu ia matar ela, cara. Eu ia matar. Mas ela trouxe o Argus. Ih, desviei, seu tocha. Quer brincar? Quer me desafiar? Quer me desafiar? Então toma. Tome. Tome. Vou trabalhar no Polk, ó. Ih, então usou poção. Deixa eu ver quantos que ela foi. Não, acerta em cálice, velho. Não vai dar pra dar um. Ai, que dor. Não vai dar pra matar ela agora. Deu tururu pra mim, viu, amiguinho? Não vai dar pra assassinar o cara agora, não. E eu tenho quase certeza que esse Loki vai vir aqui. Aí eu tô na merda. Esse Loki vai vir em ajudar ela a fazer esse buff, que eu tenho certeza. Ele é assim mesmo. O Thanos parece que tá passeando no mapa, né? Porque ele não ganka aqui. Você pode gank, por favor? Segura esse escudo aí, amiguinho. Segura aí, amiguinho. Segura esse escudinho aí que eu vou quebrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou quebrar ele e você. Eu vou quebrar ele e você. Tá desesperado já. Cadê esse Loki, velho? Cadê esse Loki, cara? Estou aqui desviando de tudo e todos. Mataram o Loki lá. Beleza, eu vou... começar a fazer isso daqui. Não deu o range, amiguinho. Oh, shit. Errei. That's too bad. É uma pena, galerinha. Infelizmente a minha chance de... Foi pra 0%. De tirar ela pra dançar no X1 aqui. Diminuiu bastante. Não tem problema não. Não tem problema não. Joga o Argo mesmo, amiguinho. É o que vai te salvar aí de alguma coisa. Acabou o Argo, e agora? Acabou o Argo, e aí? O Loki vai vir aqui, cara. Não, cadê o Loki? Sei lá. Acabou o Argo. Triste, porque eu queria só matar, mas não tá dando. Não tá dando. O Loki ter dado aquele Prust Brod pra ele lá, estragou a minha vida toda, porque eu ia... arregaçar ela, ia esfregar a cara dela aqui no chão. Mas o que eu vou fazer agora? Ele já fez a ruína ali, eu vou fazer a botinha roxa. Aí eu vou vir aqui com a gema de almas. Mas, Sirius, como assim? Que loucura é essa nessa frutite? Vocês vão ver. É, amiguinho vai ter que usar, vai ter que usar. Agora eu quero saber como que ele usou. Ah, tá. Aqui agora contou, antes não tinha contado não. Tava como três. Acho que o Loki vai vir aqui, cara. Isso que me deixa a pé da vida. Jungler dos caras sempre passeiam nas minhas lanes. Os meus nunca passeiam nas lanes adversários. Bom, vamos lá. Vamos tentar recuperar essa vantagem aqui, que ele já usou os cálices dele ali. Errou. Eu pulei sem querer, galera. Eu não sou de ficar pulando, não. Errou de novo. Errou mais um pouquinho. Errou de novo. Esse Loki tá aqui. Vou apostar, hein. Vou apostar. Não, droga. Errei. Onde você errar é que você não acerta, né? É isso, né? Coisa ruim. Ó, mano. Tantos matou o cara. É muito fácil você vir matar ele quando eu já tô matando, velho. Agora o cara perdeu a lane. Tô nem rindo. Pelo menos isso o Tantos me ajudou, né? Muito fácil você vir matar quando eu já estou ali. Praticamente eliminando, cara. Já era, mano. Sua torre. Faleceu aí aos 12 minutos e 55, cara. Não queria te falar, não. Não queria te falar, não. Mas aos 12h55 sua torre caiu. Nem 55, 43, mano. Nem 40. Já caiu os alerda aqui, ó. Quero ver o Argus. Jogo Argus aqui. Jogo Argus. Eu quero ver o Argus. Toma aí, ó. Tchau. Tá com pouca vida? Sabia que tinha um lock aqui, velho. Sabia que tinha um lock. Ele não ia vir pra cima assim sem ter alguém pra ajudar ele, não, cara. Ai, droga. Não tem problema, não. Fazer uma redução de intervalo aqui. Tá. Deixa eu pensar. Vou fazer um... Na verdade, vou fazer redução agora, não. Pera aí. Fazer o livro. Covardes. Covardes. Eu não chamei o Tantos pra ajudar ele. Me ajudaram naquela hora ali. Vou comprar um sprintzinho aqui. Uma multi-poção. E uma Virginia. Nada a ver, cara. Você tá fazendo x1 com o cara. Aparece 50 caras pra poder brigar. Eu queria eliminar ali. Eu não deu. Oh, não. Ai, não deu. Se prepara, lock. Se prepara. Lock vai ver comigo, cara. Tá ligado que a Frodite destrói lock, né? Pisa. Você tá ligado que a Frodite pisa, né? E ele é o jungler dos caras. Eu vou roubar o buff dele. Frodite pisa no lock. Tá ligado que a Frodite está ligado que a Frodite está ligado aqui. Frodite pisa, né? Pisa, pisa, pisa. Esse botão é meu. Block. Frodite pisa, 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 pisa. Ok. Quem tem outro time ganhou. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho certeza que você vai ajudar. Ataca com a Fúria de Gold, ataca com a Fúria de Gold. Ataca com a Fúria de Gold. Oh, porra. Seu turno destruiu a torre de inimigo. Já estou como suporte. Comecei lá na solo lane e agora estou suportando os meus amiguinhos. Vou fechar o meu livro, porque eu vou fazer agora uma peça pitagórica. Eu fiz uma gema de almas aqui para ter redução de intervalo. Eu estou com 20% só de redução de intervalo. Era para puxar um pingente de Cronos. Só que eu vou fazer uma build um pouquinho diferente. O Lock é muito chato, né? Então eu vou fazer um manto da Discord ali para tentar segurar um pouquinho a barra. Então não vai caber o pingente de Cronos aqui na minha build. Pelo menos não agora. Talvez lá no final, como último item, ele entre. Depois que eu vender a botinha. Mas só talvez, tá? O Lock está aqui. Você errou, trouxa. Você errou! Tá ali o Lock. Eu brinco com os dois. Eu acho. Eles estão fazendo paromântico. Droga. Ah, não. Cadê esse Lock? Tá, eu tenho o teleporte para voltar para a solo, então eu posso rotacionar. Viu, rotacionei, vim cá, defendi. Nossa, ele teleportou. O cara tem o teleporte. Bom, se ninguém vier defender aqui para ele... Prevejo que... A não ser que ele dê base e venha andando aqui agora. Porque eu acho que meu time não vai bater nele lá, porque ele voltou. É... Lol, velho. O cara foi lá para a duo, desesperadamente. O cara foi lá para a duo, desesperadamente. Eu tenho o sprint, então sempre que eu tiver o sprint eu pelo menos posso andar livre pelo mapa, tá? Querendo ou não, o sprint ele me ajuda ali a fugir dos caras, eu tenho regeneração. Então, embora eu não tenha uma redução de intervalo alta, eu tenho condições de usar minhas habilidades aqui para fugir. Ah, mano. Vamos brigar, foda-se. Não tenho nada a perder, vem cá. Esse é o meu garoto ali. Ele pode fragar ninguém. A sua torre direita está sob atingida. Talvez eu tenha. Tem uma porra de um Argus em cima de mim. O ódio, cara. O Argus não faleceu, cara. Eu ia matar esse cara aí. Eu ia, eu ia. Não tem problema não. Fazer minha pitagórica. Aqui é bom que dá emoção para a partida. Dá emoção. Nada a ver, cara. Tomei 1036 no ataque básico do Argus. Rune que ela se distanciou. Ela deixou o Argus lá e vazou, entendeu? E aí a Frodite com lentidão, ela não lida muito bem. Senão eu tinha essa pecado ela. Deixa eu comprar mais uma Vigia aqui. Monk dá emoção. Dá emoção na partida. Dá emoção. Não tem problema. Estou chateado, mas vai dar certo. Fechei minha pitagórica aqui. Agora eu vou ter mais roubo de vida e vou ajudar o meu time. É uma build baseada em sustain para ela, tá? Então vai ter roubo de vida. Eu tenho 3 itens de roubo de vida aqui. Vai dar um sustain bacana. Não é a build que eu geralmente uso, mas eu estou testando algumas coisas. Estou brincando com algumas coisas aqui também. É uma pena, né? É uma pena, né? Oh, droga. Sem querer. Apertei errado. Desculpa aí, Loki. Desculpa aí. Desculpa aí, Loki. Desculpa aí, Loki. Desculpa aí. Eu recuei, Athena. Estou com intervalo alto ainda. Intervalo alto. e um Argus enchendo o saco. Tchau. Eu quero que eu coloque mais penetração, mas não tem como eu fazer isso agora não, amiguinho. Calma aí. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Porra, é essa aqui, mano? Oh, shit. Oh, mano. Tô morto. O trânsito foi muito rápido, não tinha como eu chegar pra ajudar ele, ainda cheguei e faleci, velho. Untou milhões de caras. Por favor. Não, peraí, você fez errado, velho. Fez errado, amiguinho. Deixa eu pegar meu manto da Discord aqui pra poder utilizar as habilidades mais vezes. Não tinha como eu chegar lá pra ajudar ele. Não tinha mesmo. O cara saiu voando e foi lá, defende o meio. Aí ele vacilou, né? Aí ele quis dar uma de super-herói. Ele pulou no meio da galera, tinha um monte de gente. Tentei chegar pra ajudar e me ferrei, porque olha o tanto de dano que eu tomei, ó. Tomei 1.150 ataques do Dway. Dway com crítico. Dói. Tomar bastante cuidado. Bom, vamos lá. Agora eu tenho mais 7% de redução de intervalo aqui. Então eu tenho 27% de redução de intervalo. Eu só vou vender aquele inicial ali quando eu tiver condições de colocar mais um item ali pra poder... Talvez eu nem faça o pingente Cronos. Deixa eu pensar aqui. Não vou fazer o pingente Cronos mesmo, não. Eu vou... Ok, Ciro. Tudo bem. É que acila, acila, acila. Acila, 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 acila. Acila. Já era. Ciro vai ficar chorando por kill aí, por cura pro resto da vida. Ele não tá conseguindo se curar, foi isso que ele falou. E talvez o personagem dele não seja um personagem que se cure tanto assim. Tem que acertar, né? Fazer o quê? Acontece. Às vezes a gente não consegue curar. Às vezes ele... Se pode também. Ok. Voltarei base. Vou fechar meu manto da discórdia. E vou trazer duas vigias. Proditch é lenta, né, cara? Olha a velocidade dela. Talvez uma lâmina alada me ajude, né? Talvez uma lâmina alada possa me ajudar ali com a lentidão e tal. Consigo fugir melhor do Argus. Vamos subindo aí. Tô chegando. Eu sou devagar. Não tenho o que fazer. Ok. Não sei por que esse cara me mandou um Argus na minha cara, mas tudo bem. Merda. Loki puxou lá enquanto a gente tava fazendo a treta toda aqui. Não tem muito o que fazer, né? É um Loki. Ele vai puxar. Começou devagar. Como eu sou lento. Mataram o Loki usando F6, ó. Um, dois, três. F6. Tem a torre aqui ainda. Ok. Tá bom. Vou pegar esse buffzinho de mana aqui, se ele deixar. Não tem. Não tem buffzinhos de mana. Deixa só uma vigiazinha ali pra ver a passagem da galera. A gente volta à base, compra a lâmina alada. Agora a gente tem os 10% do buffzinho aqui. Então dá pra eu comprar a lâmina alada. Eu vendo o inicial, compra a lâmina alada. E aí depois, eu vendo a bota e compro o outro redução de intervalo. Eu posso tentar fazer uma redução de intervalo. Com a lança da desolação. O que me daria penetração. Mas eu acho que eu posso puxar também o Myrdin. Na Afrodite. Na Afrodite, tá? Que pode funcionar. Posso fazer duas curinhas nela. Eu não uso Myrdin em quase nenhum personagem. Nem acho que seja tão legal assim. Mas pensando em questão da dinâmica do jogo aqui. Pode ser que funcione. Deixa eu ir lá defender. Tem uma vigia lá e eu teleporto. Eu faço o que eu ia ver aqui. Vou lá. Eita! Na hora que eu explodi. Ah, tá bom, né? Foi uma boa partida. Pô, eu não posso negar que foi uma boa partida. Infelizmente, não foi da forma que a gente imaginava, né? Tivemos alguns problemas ali na solo lane. Mas, de qualquer forma, deu pra jogar. A partida, pelo menos, ela foi até o final. Deu pra desenvolver aqui. Brincar um pouquinho. É da sustain, né? Uma buildzinha que a gente tem um sustainzinho aí no nosso personagem. Ele consegue se curar bastante. Porque ele tem roubo de vida. Além disso, ele tem a cura. Coloquei 11 vigias. Consegui curar 10k e 700. Tá bom. Bastante cura. 14k de dano. Não foi o dano que eu esperava, né? Infelizmente, eu não tava fazendo penetração. Então, não tinha como dar tanto dano assim no adversário. 13k de dano mitigado. Tá ótimo. Tá muito bom, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa o like também nesse vídeo. E tchau. Sei lá, eu errei aqui.